O sertão se vê aqui, dentro das roças, mas essa roça pertence à Tentabalopiçoor, para ver o pão de cada dia, por essas frentes que é de Nossa Senhora, de noite, toda hora, o cidadão tem fé, trabalha, aí vê o meio, olha, está bonecado, olha, dá até uma ameaça de canjica, já já no São João, fica a cidadão e faz um forró, olha, é um forró alegre, com o quê? Dando viva a São João, reza logo um texto, dentro do salão, para a família toda, escutar, diz, rir de a natureza tão boa, que Deus manda, exceção desses trabalhadores, esses filhos, conhece o bucho direito quando planta uma roça deste tamanho, comprado é medido, aqui não tem medido não, aqui é só, chegou, meteu o braço, carrega, o outro que vendeu, aí é que tem mais, e vai ter o dom de Deus, olha, o dom de Deus, olha o queijão, isso é bom, na rua, acaba chegando no mercado, R$ 7,00 o quilo, R$ 7,00 o quilo, aí o caba, que é implantado, assim, não é de espírito, é de jeito orguloso, mas não é de orgulho, é porque ele tem dentro da roça, tem dentro da roça, o caba, ele suou, aquele que não suou, que não quis cantar, se não teve fé em Deus, em Nossa Senhora, aí não canta, aí também fica, pô, só quem canta, tem, mas sim, aquele que não canta, conta, e tem também, não é contado, não tem uma contada, é dado, é Deus que manda, em riba do suor da pessoa, porque a cidadade de Deus, é grande, é que eu estou em cabola, graças a Deus, Nossa Senhora, eu agora vou falar, que tocou um suor, no nosso centro, de lá pra cá, que caiu chuva, e o caba foi cantar, em saudade, o caba disse um louco, e deu perdão a Nossa Senhora, e cantou o feijão de tiro, mas não, fez um valhão, e suou, e na caba foi comer lá, e foi rezar, e saudade foi, já cheguei dentro do sertão, dentro do teão, mas aqui é um lugar bom, não tem mais do teão, tem muito é feijão,